Então gente, será que é aqui? Será que é aqui a casa do papai? Eu acho que é aqui. Eu tô nervoso. A gente vai conhecer finalmente ele. Onde é casa? O vagabundo? Cezão! Que coisa é essa? Papai! Papai! Oi papai. Papai, nenhum aqui não. Papai, nenhum aqui não, rapaz. Onde é casa? Oi, 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 oi. Cezão! Protaqueta. Oi, oi, oi. Cezão! Pensa! Oi, oi, oi. Cezão! Protaqueta. Oi, oi, oi. Cezão! Eu te educo, porém você tem que promerter pra mim, que você vai se tornar um cria. Eu prometo que você é tua cria. Não, você tem que ser um cria, não é minha cria. Minha cria você já é. Não, na real você não é minha cria. Você é feio pra caralho, eu sou mais bonito. Eu te amo, papai. Não é meu c... Atalho